Rio de Janeiro, o ano novo começa com tiroteios em pelo menos três comunidades. É a volta da rotina de medo que assombra a comunidade desde o ano passado. Justiça ordena a volta imediata ao trabalho de policiais em greve no Rio Grande do Norte. Briga de vizinhos por causa de fogos do Reveillon termina com uma idosa morta e dois feridos da Serra Gaúcha. Em Goiânia, moradores usam um lençol para salvar uma cadela que caiu de um apartamento. Saiba o que fazer para conseguir a tarifa branca. Regra que pode dar desconto de 5% em média na conta de luz já está valendo. A volta depois do feriado, acidente em rodovia Gaúcha mata sete pessoas. Incêndio de seis horas destrói mil veículos na Inglaterra. Onda de protestos contra o governo do Irã já deixou 12 mortos. As imagens do ano novo no Brasil e no mundo. A animação na Avenida Paulista no ritmo de Cláudia Leite. Garis removem quase 300 toneladas de lixo depois da festa em Copacabana. O maior réveillon do país reuniu 2 milhões e 400 mil pessoas sob o comando de Anitta. Está no ar o SBT Brasil com Carlos Nascimento e Raquel Xerazade. Boa noite. Boa noite. Já no primeiro dia do ano, moradores de três favelas cariocas ficaram no meio do fogo cruzado de policiais e traficantes. O confronto mais tenso foi na zona norte da cidade, onde os PMs de uma UPP foram atacados enquanto chegavam para trabalhar. Um menino de 10 anos morreu e o pai dele ficou ferido depois de um deslizamento de terra que derrubou duas casas de madeira em Mauá, na região da Grande São Paulo. Segundo a Defesa Civil da cidade, as casas foram construídas numa área de risco. A Justiça do Rio Grande do Norte determinou que os policiais que estão em greve voltem imediatamente ao trabalho e mandou prender os responsáveis por incentivar a greve. Enquanto isso, quase 3 mil homens do Exército patrulham a região metropolitana de Natal em Mossoró, que vive há duas semanas um aumento na criminalidade. A polícia recapturou os presos que fugiram hoje pela manhã de um centro de detenção provisória na zona leste de São Paulo. Em Vacaria, no Rio Grande do Sul, uma briga de vizinhos depois da virada do ano terminou com uma idosa morta a tiros e uma criança baleada. E vamos a outras notícias pelo Brasil. O primeiro dia do ano foi um dia quente no Rio de Janeiro. E com um calor de quase 40 graus, ninguém resiste a um banho de mar nascimento. Vamos falar ao vivo com a repórter Cláudia Ramos. Cláudia, boa noite. Já anoiteceu, mas ninguém parece querer sair da praia, né? 1 milhão e 700 mil pessoas participaram da festa de Réveillon na Avenida Paulista em São Paulo. Não faltou animação e teve até um recorde diferente. Mas 1 milhão e 700 mil veículos saíram de São Paulo nesse feriadão e hoje foi o dia de começar a voltar para casa. Vamos falar ao vivo com a repórter Carolina Guaidas, que sobrevoa neste momento as rodovias paulistas a bordo do helicóptero do SBT. Carol, boa noite. Como é que está o retorno à capital paulista? Tem muito movimento nas estradas já? Oi, boa noite, Raquel. Nuvens carregadas se formam em áreas do norte, centro-oeste, sudeste e no Paraná e áreas de instabilidade voltam a atuar no sul do país nesta terça-feira. O avanço de uma área de baixa pressão do Paraguai para o oeste gaúcho vai provocar temporais na região sul, com chuva forte, inclusive nas capitais. Ao longo da semana, a previsão é de muita chuva entre o norte paulista, Minas Gerais, Goiás, oeste e sul baiano e sul do Tocantins. O Rio de Janeiro terá sol com pancadas de chuva e máxima de 31 graus. A tarde será de bastante calor pelo país, com máxima de até 36 graus em Teresina. São Paulo vai ter chuva isolada e máxima de 29 graus amanhã, mas o calor vai diminuir durante a semana. E esta noite temos a primeira superlua do ano novo. O fenômeno ocorre quando a lua cheia atinge o ponto mais próximo da Terra em sua órbita, o chamado perigeu. O satélite parece 14% maior que o normal e 30% mais brilhante. Se o tempo ajudar, é sempre um bom espetáculo. E o maior prêmio da história das loterias no Brasil será dividido por 17 apostadores. Cada um deles vai receber pouco mais de 18 milhões de reais. Seis ganhadores da Mega Sena da Virada são de São Paulo, três são da Bahia, dois do Paraná, dois de Minas Gerais, dois do Rio de Janeiro, um do Pará e um de Santa Catarina. E começou a valer hoje a chamada tarifa branca, que oferece descontos para quem economizar energia elétrica nos horários de pico. A redução na conta de luz será em média de 5%. O salário mínimo que passou a vigorar hoje teve o reajuste mais baixo desde o Plano Real, em 1994. O índice ficou, inclusive, abaixo da inflação. Pelo menos 12 pessoas morreram na onda de protestos que já dura cinco dias no Irã. Os proprietários de veículos registrados no estado de São Paulo deverão ficar atentos, porque este ano o governo não vai mandar o comunicado do IPVA pelo correio. Os valores e também prazos de pagamento deverão ser consultados apenas pela internet. O presidente Michel Temer foi diagnosticado pelos médicos com uma infecção urinária. E por orientação médica, Temer passou a virada do ano em Brasília. O repórter Tiago Nolasco tem outras informações ao vivo. Boa noite, Tiago. Oi, Raquel. Boa noite para você. Feliz ano novo a todos. Obrigado. O preço de alguns dos programas preferidos das famílias brasileiras durante as férias escolares subiu mais do que a inflação. Então o jeito é buscar alternativas para garantir a diversão da garotada sem pesar muito no bolso. Pelo menos nove presos morreram e 14 ficaram feridos durante uma rebelião no Complexo Prisional de Aparecida de Goiânia, em Goiás. Você vai ver em instantes. Mãe entra em trabalho de parto na virada e gêmeos nascem em anos diferentes. Você vai ver já, já. Entrou em vigor hoje o novo piso salarial dos professores. O valor determinado pelo governo federal não pode ser inferior a R$ 2.455,00 por 40 horas semanais trabalhadas. No primeiro pronunciamento do ano, o ditador da Coreia do Norte, Kim Jong-un, disse que pretende aumentar a produção de armas atômicas e mísseis. O atacante da seleção brasileira e do Manchester City, Gabriel Jesus, deve ficar afastado do futebol por até dois meses. A bola não parou de rolar no Campeonato Inglês e hoje o Liverpool venceu com um gol no último minuto. O Réveillon em Nova Iorque teve frio recorde, mas mesmo assim milhões de pessoas aproveitaram a festa na Times Square. Muitos paulistanos acabaram deixando o retorno para casa para o finalzinho do feriado. E vamos voltar a falar ao vivo com o repórter Carolina Guardas, que está acompanhando o movimento das estradas. Carolina. Obrigada, Carol. E cerca de um milhão de pessoas celebraram a chegada de 2018 em Balneário Camboriú, em Santa Catarina. 386 mil bebês devem nascer no primeiro dia do ano em todo o mundo, segundo a Unicef, o Fundo das Nações Unidas para a Infância. No Brasil, uma mãe deu à luz gêmeos em anos diferentes. E alguns bebês esperaram pontualmente à meia-noite. Boa noite e um feliz ano novo. Boa noite, Brasil. Tchau. 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 Tchau.